Bom, hoje nós vamos falar sobre este padrão aqui, o Consumer Driven Contract Test, tá? Isso também é lá do microservices.io, tá? Se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver que esse aqui é um dos padrões. Mas, infelizmente, lá não tem tantas informações sobre o padrão, né? E se você procurar na internet também, você vai ver poucas coisas sobre o assunto. Até no próprio livro do Chris Richardson, né? Não fala muito, tem um capítulo, não um capítulo, mas tem uma parte do livro que ele fala sobre isso, acho que tem umas três páginas só, e é muito teórico, tá? Bom, vamos lá, em que consiste esse padrão? Esse padrão consiste não em você testar o microserviço, mas sim testar a interface do microserviço. Como que a outra ponta, o Consumer chega ali no serviço do Provider, tá? E garantir que isso daí tá funcionando bem, garantir que o contrato, tanto de ida quanto de volta ali, seja síncrono ou assíncrono, seja atendido, tá bom? Bom, motivação desse padrão. Eu vou deixar esse material pra vocês, tá com todo esse texto aqui bonitinho, tá bem escrito aí. Mas, falando de uma forma mais simples, né? Esse padrão nasceu exatamente porque os microserviços começaram a se popularizar, né? E nesse contexto falava, legal, eu tenho vários microserviços, os microserviços evoluem, né? Tem manutenções, etc., ou nascem novos, né? Ou problemas são corrigidos, troubleshootings, e o que acaba acontecendo? O contrato dele acaba sendo rompido, e nesse contexto, com o contrato rompido, né? A assinatura, tanto de recepção como de entrega, sendo variada, eu gero problemas em quem consome o meu microserviço, tá? Então, essa é a grande motivação desse padrão. Ele nasceu por causa disso, né? Os problemas que começaram a se ter devido à quebra do contrato. Beleza? Bom, então, em que consiste esse padrão? Basicamente, tá? É uma técnica, né? Pra você testar, colocar testes, aplicar testes, exatamente na interface, de forma que você garanta que, quando houver alguma alteração nessa interface, haja ali algum tipo de notificação, de trabalho, em cima de todo mundo que consome aquela API, né? Existem várias iniciativas, hoje em dia, como tinha o Swagger, que agora mudou pra OpenAPI, né? Entre outras, que tem ali a parte de documentação de APIs, e isso ajuda, de certa maneira, a manter ali o contrato, né? Vivo e funcionando, você sempre testa por ele. Entretanto, ainda existem alguns desafios, né? Porque, por exemplo, a pessoa, do outro lado, o consumer, precisa testar, precisa usar o Swagger, né? E nada impede do consumer ali alterar esse Swagger, sem avisar todos os consumers, e aí você tem uma quebra ali do padrão, né? Tem uma quebra da assinatura e começa a gerar problemas, tá? Isso acontecia também na época do SOA, tá? Não acho que é só com microserviços que acontece. Na época do SOA também não existia o padrão, né? Você tinha ali no SOAP os protocolos pra garantir que tudo ia funcionar direitinho, né? Existia o WSDL, existe ainda, né? E o WSDL era o contrato, você tinha que seguir ele direitinho ali pra fazer requisição. Microserviços não tem isso, né? Entretanto, de qualquer maneira ali, você também tinha o problema de trocar o WSDL, e aí você não ter isso informado lá pro cliente, começar a quebrar a requisição dele, né? E aí ele tem que descobrir, talvez, com um processo ali de troubleshooting do lado dele que mudou a assinatura, tá? Então, basicamente, é isso. Eu vou mostrar um breve diagrama pra vocês sobre como é que funciona, né? Vocês vão achar esse diagrama numa versão não-MDL, que tá em MDL, né? E eu, particularmente, acho mais simples esse diagrama. Então, basicamente, aqui, o que a gente precisa fazer? Ter o teste dos dois lados. O teste do consumer, que é o cara que tá consumindo a nossa API, né? Ele usa o nosso contrato e chega aqui na nossa API, né? E a volta também precisa ser testada. Então, eu testo ela e devolvo lá pro consumer, tá? Existem ferramentas que já fazem esse trabalho pra gente. Precisa, logicamente, os dois lados ali utilizar, né? Ou, no mínimo, o provider aqui utilizar. Uma delas é a PACT, né? Esse PACT, inclusive, tem o PACT Flow que registra, ele vai gravando aqui automaticamente, né? Todas as requisições que são feitas, ele vai gravando, né? Ele vai registrando aqui pra gerar uma massa ali de consistência. E ele grava também as devolutivas. Então, vai tendo ali o JSON de retorno, tá? Tem o de entrada e o de saída. Ele vai gravando isso. De forma que, quando o consumer quiser testar, ele também pode usar o PACT. E ele vai ver ali se ele mandar uma requisição ABC, o tipo de resposta que volta. Que, inclusive, com JSON, pode variar um pouquinho. A resposta não necessariamente é sempre igual, tá? Pode ser, né? Posso ter um JSON ali que, sei lá, de acordo com a resposta, ele retorna três campos, quatro, uma coleção. Então, isso pode variar também, aumentando ainda mais aqui a complexidade depois de leitura. Beleza? Então, por isso, o PACT aqui ajuda nesse sentido, né? De você ter aí um... De você ter ali essa assinatura de ida e volta garantida, né? E uma fonte única ali que vai sendo alimentada com o passar do tempo de dados pra você poder simular ali, né? Uma resposta, o formato da resposta, de acordo com a parametrização, tá? Beleza até aqui? Parece simples, né? É simples, mas é trabalhoso. Você tem que pensar em testar mais uma coisa. Inclusive, a recomendação é, né? Pra microserviços, sempre façam testes unitários, né? É importante pra microserviços. Tem alguns cenários que você vai falar, não, beleza, não precisaria fazer toda essa mecânica aqui de testar a interface. Mas, pelo menos, o testar ali o microserviço funcionando isolado é bom, né? Ao menos os mais importantes. Eu gosto de testar tudo, né? Nem sempre isso é realidade pros projetos. Mas, seria uma prática interessante. Beleza até aqui? Falando dos prós e dos contras desse... Acaba sendo quase uma abordagem, né? É você pensar nos testes, enquanto você, principalmente da interface, enquanto você implementa. E fazer isso acontecer, né? Então, prós que nós temos aqui. Nós temos os testes aqui. Mais rápidos e mais confiáveis, né? Do que, imagina, se você, toda vez que subir uma alteração, por exemplo, em produção, ter que repetir todos os cenários de teste manualmente, né? Ou pedir pra outras empresas ali fazerem as requisições reais pra você testar. Isso leva tempo, né? Eu gosto, por exemplo, de trabalhar com feature toggles. Você coloca ali no seu microserviço um liga e desliga. E, por exemplo, lá, liga o modo MOC. Fez isso? Toda requisição já responde MOCada. Responde uma resposta MOCada, né? Você poderia fazer isso, inclusive, pra usar o próprio PAC ali, tá? É... Que acaba sendo, né? De certa maneira, só que é com configuração, tá? Eu gosto de fazer isso porque você consegue garantir, né? Que tá tudo desligado pra fazer um teste, talvez um stress test na infraestrutura e por aí vai, né? Só que com o PAC, né? Por exemplo, com uma ferramenta, né? Não importa qual seja, você acaba tendo isso de forma mais confiável, né? E é muito mais rápido. O teste integrado depois, tá? Se você já fez pensando em testar, é muito mais rápido depois, né? Outra coisa, isolamento e independência. Aqui tem um porém, tá? Você só vai ter independência e isolamento real se você desenhou esses microserviços e pensou, idealizou esses microserviços de forma que eles sejam efetivamente isolados, né? Então, eu projetei. Daí, de novo, gente, a importância. Eu acho que a coisa mais importante pro arquiteto, tá? É a minha visão. É ele saber projetar. Essa capacidade de projetar, né? De pensar na solução, de desenhar a solução. É a coisa mais importante pro arquiteto, tá? E isso daí é algo que você não aprende, você desenvolve. Outro pró que nós temos aqui é que ele vai facilitar a comunicação entre equipes. O que a gente tá querendo dizer com isso? Que, por exemplo, eu tenho, talvez, dois times trabalhando em projetos, cada um tem os seus microserviços. Ao invés de eu ficar toda hora tendo que conversar com a equipe, olhar o código fonte, olhar a assinatura, tentar arrumar, né? O meu, do meu lado. Talvez alguém mude lá do lado dele, putz, você tem que ficar conversando, trocando, né? Informação ali da evolução dos serviços. Ao invés de fazer isso, usando o padrão e principalmente uma ferramenta, aí também tem uma vírgula, né? Que ajude nesse sentido. O que vai acabar acontecendo é que você vai ter isso muito mais rápido, né? Você vai conseguir fazer o teste, opa, quebrou. Aí quando quebrar, você vai conversar com a outra equipe. Você não precisa ficar perguntando toda hora ou avaliando toda hora. Dá para fazer sem ferramenta? Dá para fazer, tá? Aí os dois lados teriam que ter implementação de testes. São unitários? São, mas é o mesmo conceito, né? Só que você fazendo a requisição do outro lado, né? Por exemplo, do consumer para o provider. Então o consumer teria que ter métodos de teste unitário que faz a requisição e espera o retorno. E isso precisaria ter uma certa cadência, mesmo que não sendo em um momento de compilação, por exemplo. Existe um pattern chamado service status. Esse pattern, ele ajuda a gente a ter a garantia, né? De que a assinatura é mantida, né? Que o serviço está de pé e está retornando do jeito certo. Ou de que o serviço não está com latência muito alta. Esse padrão, ele ajuda a gente nisso. A garantir, né? A saúde do serviço que está sendo consumido, tá? Mas aí, de novo, tem que ter essa implementação. E precisa depois ter uma outra ferramenta aqui que dispare alertas. Senão isso daqui fica meio que sorrateiro, né? Acontece problema. O problema existe, acontece. Só que ele não é monitorado. Não tem alerta, não tem nada. O que vai acontecer? O problema vai ocorrer, né? E só vai se descobrir com a reclamação do usuário como se não tivesse padrão, como se não tivesse nada implementado. Beleza? Então, a gente tem sempre esses pontos adicionais aqui que acabam sendo os contras que a gente vai falar agora também, né? Por exemplo, complexidade adicional. Por que eu tenho complexidade adicional? Se eu vou aplicar o padrão direitinho, eu tenho que ter a validação disso aqui. O monitoramento, olhar para a notificação. Ou ter alguém olhando para isso, né? Ou ter uma cadência de validação. Alguma coisa assim. Além disso, precisa-se ter os métodos que vão fazer os testes, né? Que precisam não só ser feitos, mas mantidos, evoluídos e por aí vai. A assinatura mudou? Tem que mudar o meu método de teste. Então, aumenta a complexidade, né? Inerente de qualquer padrão que a gente aplique, a gente tem esse contraponto. Outra coisa, sistemas pequenos. Aqui eu vou colocar uma puguinha atrás da orelha de vocês. Pode não ser necessário para sistemas pequenos, mas é um pode, né? Talvez o meu sistema pequeno, ele tenha uma necessidade muito forte de integração, né? Talvez seja muito importante as integrações que acontecem nele. Seja o coração do negócio. E aí, você não vai fazer? Aí precisa fazer, né? Então, talvez o meu sistema pequeno, com o passar do tempo, vá se tornar grande. Seja o som MVP. E aí, eu vou nascer já com ele zoado? E vou deixar isso como débito técnico mais para frente? É uma discussão que pode ser puxada, né? Por vocês fazendo o papel do arquiteto ou do projetista, né? Bom, por fim, a gente tem aqui um último contraponto, né? Eu trouxe só três. Que é relacionado à dependência de sistemas externos. Então, provavelmente, aqui você vai usar uma ferramenta, né? Se aquele contrato foi rompido ou não, né? Se teve algum tipo de problema. E essa ferramenta, tipicamente, você vai ter algum tipo de dependência. Imagina que, sei lá, você está usando o pact. Foi descontinuado. Quebrou, né? Quebrou os dois lados. Quebrou quem consumia, né? Os dois lados que fazem teste. Ou então teve algum tipo de isho ali. Ou foi... Vai começar a ser cobrado. Você vai ter que mudar de ferramenta. Você vai ter um trabalho grande. Essa dependência é um problema. É um risco, tá? Que precisa ser avaliado aí sempre.